Música 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 Amém. 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 dos serviços, povo de Deus, aqui em Real Bíblia. Vocês viveram os momentos antes desta visita como momento missionário de preparação, uma internação mostrando esta caminhada de igreja, que nós somos a igreja, chamados, convidados pelo Senhor e formamos uma grande família, a família de Deus, que hoje é tão ameaçada, bombardeada de todos os lados, de todas as formas. Mas aqui queremos dizer, diante das leituras proclamadas, queremos nessa ressaltar a importância o valor da família, o valor do matrimonio. No Evangelho, os fariseus vão perguntar a Jesus, vão questioná-lo, mas nós podemos notar que não era simplesmente para falar da família, mas uma boa questão cultural, em que a mulher era inferior, o homem é que tinha a decisão, que tomava a decisão, quando o divórcio. Ele diz que Jesus vai acentuar exatamente o valor do matrimonio. Ele diz que tudo o que ele causa, o divórcio é pela dureza do coração dos homens, das pessoas. Deus, mas que não era uma condição desde o princípio. Desde o princípio, Deus quis e fez. A família realmente unida, é cultivando todos os seus valores, de amor, de respeito, de carinho, de dinheiro, e que possam realmente manifestar a cada momento as graças necessárias para a vida. E aí ouvimos também, na primeira leitura, como o profeta vai preparando, aliás, no comentário, não está sendo um, este lado profeta que vai preparando as pessoas para uma vivência de Deus, uma vivência humana, digna, e mostrando, desde a criança, depois as descobertas do próprio corpo, das transformações, as quedas de pecado, mas termina dizendo a leitura, que é a misericórdia, que é a misericórdia, Deus perdoa a todos, acentua realmente o valor do perdão da misericórdia. Meus irmãos e irmãs, se nós podemos trazer estes pensamentos para a nossa vida, para o nosso reino, buscar, viver estes valores, cristãos, valores humanos, no dia a dia da família, viver o perdão, viver o amor, é o respeito de um para com outro, carinho, é possível, aí nós, como igreja, nós, como, é a comunidade, familiar, temos que acreditar na família, temos que acreditar no matrimônio, como a consagração do homem e da mulher a Deus, e que vive no dia a dia, esta consagração, uma consagração plena, como lembramos sempre das celebrações do matrimônio, já não são dois, mas uma só carne, sabemos que cada um pensa de maneira diferente, mas, o amor é maior do que as diferenças, e vive realmente no dia a dia, este aconchego e o carinho, de um para com o outro, e deve passar para os filhos, como comunidade, como família cristã, temos um papel, muito para, formar, as futuras famílias, o RCC, a pastoral familiar, eu digo que hoje, tem um papel muito importante, o papel é que a gente, como igreja, ainda não, está percebendo, se com a caminhada, de pessoas de fé, cristãos, devemos passar para os outros, viver uma pastoral, é junto com os casais mais jovens, ou outros casais, até já, com a caminhada mesmo, de casados, já bem, percorrida, avançada, mas que precisam, realmente, pessoas que ajudem, pessoas que possam, é, levar, é aquilo que acreditam, vejo hoje, a televisão, acho que vocês, devem acompanhar, isso é uma realidade, nossa, a dificuldade, muitas vezes, dos casais, da convivência, dos filhos, dos filhos, com os pais, e o fato não, muitas vezes, aqueles que podem, estão alugando, assistente, assistente, comércio social, é, psicólogos, outros meios, colocando câmeras, para ver, não sei se vocês, perceberam, agora, acho que vai, no canal, de televisão, realmente, estão vivendo, esta realidade, para, fazer ver, como aqui, os pais, possam viver, com seus filhos, os filhos, com os pais, esse papel, nós podemos fazer, com uma pastoral, uma pastoral, familiar, é, juntos, é, também, com a, é, reflexão, profunda, do papel, da família, procurando, é, resgatar, é, descobrir, todos esses, valores, plenamente, humanos, e cristãos, no dia a dia, nós podemos, fazer muito, como igreja, como serviço, como pastoral, com o movimento, com o movimento, buscar sempre, né, uma, ajuda, e levar ajuda, a todas as pessoas, a todos os casais, nós estamos no mês, das vocações, e a família, o matrimônio, é uma vocação, que realiza, plenamente, todas as pessoas, é, quem, vivem, esse chamado, de Deus, é, acatam, desenvolvem, é, na caminhada, este chamado, o chamado, de ser pai, de ser mãe, e formar, esta família, unida, esta família, prena, vejam, esta oportunidade, as leituras, próprias, deste dia, falando, da família, e deste, meu primeiro momento, seretativo, com toda a comunidade, oportunidade, de rezar, de pedir, ou exaltar, todas as famílias, a viver, os ensinamentos, de Jesus, os ensinamentos, do Senhor, os ensinamentos, daquele que é o autor, do sacramento, do matrimônio, e que nesta matriz, nesta matriz, da Sagrada Família, é um momento, todo especial, que olhemos, a Sagrada Família, de Nazaré, como modelo, como exemplo, para a nossa vida, uma família, tão humana, tão divina, tão abençoada, como, as nossas famílias, também são, humanas, de vidas, abençoadas, abençoadas, por obra, de Deus, queridos casais, que, um possa, também, viver, a graça, do perdão, é viver, o amor, pleno, que os filhos, possam, viver, também, com seus pais, esta, realização, de vida, mesmo, nas diferenças, de pensamento, de cultura, de época, mas, o amor, o respeito, são valores, que, são, para, toda a vida, são, plenos, e, devemos, resgatar, devemos, assumir, com o diálogo, com a oração, com a conversa, com a vivência, fraterna, em todos os lares, aqui, nós nos reunimos, como família, e que, Oxalá, se, pudéssemos, trazer, todos, para cá, a celeste, igreja, não caberia, mas, é uma, caminhada, que podemos, fazer, que, sejamos, profetas, profetizas, no dia a dia, como discípulos, discípulos, missionários, e missionárias, ao Senhor, na família, na comunidade, que, a família, possa viver, bem, que a família, possa, viver, essas bênçãos, derramadas, pelo Pai, por Deus, que, que, sejamos, não é, uma família, unida, uma família, realmente, que, cultiva, os ensinamentos, de Jesus, os ensinamentos, da família, sagrada, e, que, e, que, que, nós, possamos, sanitar, e, esta sanitação, continuar, nos nossos, lares, como, igreja, doméstica, a igreja, casa, a igreja, que é casa, a igreja, que é família, acreditemos, e, possamos, defender, sempre, a família, como, uma, é, vivência, na graça, de Deus, como, obra, de Deus, como, bênção, de Deus, defendemos, a família, de todos os, padres, de tudo, o que, degrada, de tudo, que, maltrata, de tudo, que, separa, é, a vida, familiar, Deus, nos ouve, Deus, nos faz, com que, possamos, perdoar, e, perdoar, sempre, para, a vivência, do amor, que, é, o próprio, e, amor, possam, cada um, ou, todos, aliás, possam, abençoar, e, ser, abençoados, com Deus, e, de um, para, com o outro, assim seja, vamos, todos, meus irmãos, e irmãs, de fé, com um momento, muito especial, vamos, confessar, a nossa fé, crê, Deus, Pai, todo, poderoso, Criador, do céu e da terra, e, em Jesus Cristo, seu, do Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sobre poço milagros, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita, Deus, Pai, a todo poderoso, do e a alegria, de cálculos e dos seus mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. E adevemos a Deus, as nossas festas, os nossos pedidos, nossos agradecimentos, nossa caminhada de família. No início da ouvirinha, nosso mesmo falava, que nós, católicos, somos uma grande família, baseado nisso, vamos pedir com nós, Igreja Católica, que Deus possa nos dar a graça, e sermos perseverantes, na unidade, e sermos essa família, que o Cristo pregava para nós, família católica, apostólica, romana. Que Deus nos dê a graça, e vivê-nos em unidade, perseverando a doutrina santa, e uma, a doutrina católica. Por isso, rezeimos ao Senhor. Senhor, 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 que nos oferece. Rezeimos por todas as comunidades, e grupos de nossa paróquia, para que a exemplo, não nos seja, gostamos da graça, mais fiéis, a missão de nossa igreja, rezeimos ao Senhor. Senhor, que nos dê a nossa peça. Oh Pai, ouve os nossos pedidos, como também de todos aqueles, que estão em sintonia conosco, neste momento, através da Rádio Comunidade, do Ronaldo e Fiel, para que as preces, todas, os desejos, os sonhos, o que está no coração, para que as continuam. O que está no coração,